Galera, os jogos de lutas aí começaram 2022 pegando fogo, né? A gente já tem aí o KOF 15 que lança dia 17 e agora o Mortal Kombat ainda não se sabe. Nada da Dender Helm ainda. Vamos esperar o DICE Awards que é no dia 22 aí até o dia 24 que o Ed Boon vai aparecer no evento. Mas a questão nesse vídeo aqui é sobre a Capcom. Sim, a Capcom que faz o jogo de luta aí muito conhecido, o Street Fighter, né? Street Fighter e Mortal Kombat sempre andam lado a lado. Mas o Street Fighter aí sendo o mais antigo, né? Considerado o pai dos jogos de luta e a Capcom pode anunciar essa semana o Street Fighter 6. Vamos acompanhar agora o que os desenvolvedores disseram e a contagem regressiva da Capcom que já lançaram lá no site deles. Bora lá. A Capcom olha o countdown aí. A contagem regressiva 5 dias e 5 horas. A gente desce aqui, só tá escrito Capcom nada mais. Não tem nenhum segredo aqui que a gente pode desvendar. Muitas pessoas estão falando que pode ser uma DLC do Resident Evil ou Resident Evil 4 Remake, né? Ou o tão aguardado aí Street Fighter 6. Olha aí essa matéria que saiu agora. O anúncio do Street Fighter 6 pode chegar logo após o início de uma misteriosa contagem regressiva da Capcom. Foram oito anos entre Street Fighter 4 e Street Fighter 5 lançados em 2008 e o Street Fighter 5 em 2016. E aí vai fazer aí seis anos, né? Também agora em 2022. Lógico que eu acho que o Street Fighter 6 não lançará esse ano, mas o anúncio sim. Respectivamente, mesmo assim, muitos fãs de Street Fighter disseram que Street Fighter 5 chegou muito cedo do que o Street Fighter 4. Merecia mais foco. Agora em meio a uma coisa que atrapalhou o mundo, né? E o cenário competitivo de Street Fighter 5, a Capcom parece pronta para seguir em frente como os fãs vão reagir ao mistério. Dada as controvérsias do passado, mas o anúncio de Street Fighter 6 pode estar chegando mais cedo do que muitos esperavam, né? Uma estreia contagem regressiva foi publicada na segunda-feira pela Capcom em seu site oficial. Atualmente a contagem regressiva, né? Vocês viram ali 5 dias e 5 horas está no momento deste vídeo, restantes antes de chegar. E isso é em 20 de fevereiro, no que se acredita ser 10 horas horário PT, né? Não há mensagens notáveis, imagens ou qualquer outra coisa de referência no site fora da própria contagem regressiva. É um grande descubra, um mistério, né? No entanto, existem vários argumentos persuasivos fora da própria contagem regressiva de que o anúncio é realmente o Street Fighter 6, né? A primeira evidência, olha aqui galera, agora a gente vai dar uma de si e sai do FBI. A primeira evidência é que dia 20 de fevereiro coincide com um grande evento relacionado ao Street Fighter. É o final da temporada da Capcom Pro Tour, né? Pro Street Fighter 5. O Championship Edition acontece de 17 a 20 de fevereiro, bem quando acaba aí a contagem regressiva. Quando a final da temporada estiver acontecendo, a Capcom é conhecida por fazer anúncios relacionados a jogos de luta durante grandes torneios. E essa exatamente um dos primeiros pontos, né? Em segundo lugar, uma notável conta no Twitter adjacente à Capcom retuitou o anúncio da contagem regressiva da Capcom. A conta Capcom Cup Jams, a equipe responsável pela música recente do jogo de Street Fighter, compartilhou a postagem junto com alguns pares de olhos de emoji, né? Dando aquele descubra. Isso poderia muito ver ser apenas as marcas da Capcom tentando criar entusiasmo para a revelação. Mas a contagem regressiva não foi retuitada pelas contas de Resident Evil ou Monster Hunter, né? Que estão aí sendo cotados aí nos rumores que pode ser aí depois dessa contagem regressiva. Por fim, Street Fighter 6 foi o nome incluído no enorme vazamento que a Capcom sofreu no ano de 2022, né? Vocês lembram lá que aconteceu com os vazamentos da NVIDIA e apareceu, né? O Street Fighter 6. O vazamento mostrou que a Capcom planejava Street Fighter 6 em 2022. Os planos podem mudar, porém, e o vazamento não é totalmente confiável. Mas essa linha do tempo combina com o possível anúncio chegando. Que a contagem regressiva é potencialmente Street Fighter 6 é inteiramente um boato. É claro, não há identificação clara que o anúncio seja para o Street 6, ou seja, relacionado ao Street Fighter que fez aí 35 anos também, né? Parece a possibilidade mais provável que a Capcom esteja pronto para revelar em fevereiro, né? Igual aí na matéria disso. E aí, os jogos de luta começam bem em 2022, né? A gente tem a estreia do KOF 15. Muitas pessoas gostaram, muitas notas altas aí do KOF 15, The King of Fighters. Foi lançado, vai ser lançado, na verdade, Mundial, no dia 17 de fevereiro. Muita gente já tem antecipado, já está jogando, né? E aprovável aí anúncio de Street Fighter 6. E agora, o lado de Mortal Kombat e a Netherrealm. Por enquanto, a gente tem a esperança aí de esperar o DICE Awards aí, dia 22 a dia 24, né? Logo depois ali do anúncio da Capcom, ali já tem o DICE Awards, que premia ali grandes desenvolvedores ali. Deliaz... 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 Meu Deus! Não saiu a palavra. Entenderam, né? Idealizadores de jogos, né? E o Ed Boon vai estar lá pra ser homenageado aí por toda a história que ele fez no mundo dos jogos aí. É lógico, é uma grande influência o que o Ed Boon fez desde o começo. E a gente espera talvez algum teaserzinho, será? Já pensou em Street Fighter lança ali? A Capcom anuncia ali dia 20, é um anúncio mesmo de Street Fighter 6. Aí o Ed Boon no dia 22 fala, estamos fazendo o Mortal 12, talvez um teaserzinho. Não é nada confirmado, o Ed Boon nunca mais postou nada ali de segredo, de dica de descubra ali, alguma coisa pra gente tentar adivinhar, né? Alguma dica, nada. Então, só temos isso aí. A Capcom pode sair na frente do Mortal Kombat aí pra próxima geração, né? O Koff ali, ele entra como um divisor porque ele começa no PlayStation 4 e tá no PlayStation 5 também. Ambos as plataformas também do Xbox, né? Não sabemos também se Street Fighter 6 vai ser só pra nova geração e também nem sabemos se o Mortal também vai ser só pra nova geração, né? PlayStation 5, PC e o Xbox Series, né? E nessa situação aí a gente fica no aguarde, né? Vocês que são fãs de Street Fighter, comenta aí se vocês acham que é Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, outro jogo da Capcom ali. Ou talvez o Marvel vs. Capcom 4, não sei, descubra, né? Vamos ter que descobrir dia 20 aí de fevereiro. E vamos ficar de olho no Dice Awards aí, no Dice Awards e com a participação do Ed Boon, que talvez aí ele vai ser premiado. É um prêmio muito, muito importante ali pra um criador ali, um desenvolvedor de jogos, né? Com certeza ele merece. E vamos ver aí se ele solta alguma coisa. MK12 Scammy, confirme, de aquelas coisas que ele fala, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Ed Boon. Pelo amor de Deus, porque a Netherrealm está há muito tempo aí sem o jogo novo e eles não falam se estão produzindo. Então, é um mistério total. E, pô, 30 anos de franquia no ano, passar em branco é meme. Se passar em branco é meme total. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam aí. Será que vai vir mesmo Street Fighter 6? O que vocês estão achando do KOF aí? Comentem aí embaixo também. E será que Mortal Kombat aparece no Dice Awards também? Será a guerra dos jogos de luta aí começando 2022? Vamos ver, vamos aguardar. E fui!